Oi gente, mais um vídeo no ar. Tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é Está quebrando a cabeça por sua causa. Vou revelar pra vocês iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido da pessoa que está quebrando a cabeça por sua causa, tá? Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso, adapte a sua situação, ok? Vamos ver quem é essa pessoa que está quebrando a cabeça por sua causa. Energia da mesa hoje, tá? É da Ciganinha. Ciganinha que é uma entidade maravilhosa, tá? Que traz paz, traz prosperidade, traz vitória em nossas vidas, tá bom? Então, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar. Ative a energia da Ciganinha na sua vida. Eu sou o Cigano Igor. Quero lembrar vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia. É o único canal que responde no mesmo dia, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Quero mandar um abraço para o pessoal de Búzios, Saquarema, Rio das Ostras, Baixada Fluminense, Copacabana, Barra, todo mundo do Rio de Janeiro ligado aqui no nosso canal. Gratidão a todos vocês. Mandar também um abraço para o pessoal de São Paulo, pessoal de Ceará, Fortaleza, Sergipe. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal da Bahia também. É um prazer estar com vocês aqui. Opção número 1 é o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal amarelo. Opção número 3 é o cristal rosa. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Vou iniciar para o vídeo não ficar tão extenso. Só não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal, tá, gente? Muita gente assiste, mas infelizmente nem todo mundo faz esse pequeno favor de se inscrever. É uma troca de energia. Eu vou fazer a leitura primeiro no puro cristal vermelho para quem já teve relacionamento com essa pessoa sério. Já foi casado ou casada? Já morou junto? Ok? Vamos então dar início à nossa tiragem. Começamos aqui com o rei de copas. Uma pessoa está quebrando a cara. Uma pessoa não está bem por causa de você. Essa pessoa é o ser amado, tá, que tinha um orgulho imenso, era uma pessoa que se achava muito e achou que não ia sentir a sua falta, que não ia sentir amor por você depois que terminasse. Essa pessoa hoje vibra a sua falta, sente amor por você, gostaria de estar com você, tá? E essa pessoa ainda tem muito amor por você e está repleto de paixão, ou repleta, tá? Essa pessoa não te esqueceu, apesar do tempo, por algumas pessoas. Esse ser humano hoje vê que fez besteira, tá? E depois que saiu de perto de você, depois que te abandonou, depois que vocês brigaram, nada deu certo na vida dessa pessoa. Está passando por um período de cobrança, um período totalmente desagradável. Sendo assim, esse ser humano acredita, tá, que pode corrigir essa situação e tem esse desejo, tá, de corrigir algum tipo de coisa que possa ter cometido a você. Mesmo que pra isso ele ou ela tenha que passar por cima do orgulho, porque essa pessoa se achava muito, tá, e vai passar por cima do orgulho, acreditando ele, acreditando ela, que pode resolver essa situação, se agir agora, nesse momento, tá? Se a pessoa tem sentimentos por você, sim, é uma pessoa que vai demonstrar isso. Essa pessoa acredita que se te procurar agora, pode sim criar possibilidade pra vocês se acertarem. Essa pessoa tem essa ambição. Acredita que essa fase crítica pode ser resolvida caso ele ou ela te procure. E isso essa pessoa pretende fazer. Deixa eu procurar. Por quê? O nove de espadas fala que esse ser humano hoje está arrependido. Está arrependida. De ter tido um desentendimento com você que ocasionou essa separação. Essa pessoa hoje vibra uma energia muito ruim, tá? Tudo, 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 tudo deu errado. Não aconteceu nem a metade do que ele queria que acontecesse. Ele ou ela, tá? Está quebrando a cabeça, sim, longe de você. Então, essa pessoa, apesar de muita angústia, apesar de não estar bem com ele ou com ela mesmo, vai buscar um equilíbrio para fazer as coisas diferentes. te pedindo uma segunda chance, uma nova oportunidade. Sabe que errou, sabe que fez besteira, vai tentar voltar a ter amizade com você, para que dessa amizade possa ter uma segunda chance se você desejar. Isso é pra quem deseja, gente. Se você não a deseja, não perca o seu tempo em comentar. Então, essa pessoa vibra um apego a você, não te esquece de jeito nenhum e hoje te vê de uma maneira diferente. Ou seja, essa pessoa hoje está com um ponto de vista diferente sobre você, tá? A dama de espadas fala que essa pessoa vai te contar coisas que você não sabe. O relacionamento de vocês teve momentos difíceis por intromissão de terceiras pessoas. Por fofoca, isso ocasionou briga, isso ocasionou a separação de vocês. Então, essa pessoa quer conversar com você para poder explicar o porquê que vocês não estão juntos. Essa pessoa quer trazer essa notícia pra você aí, tá? A pessoa vai te falar o porquê vocês não estão juntos. No final vai ter novo amor também, tá? Pra quem quer novo amor. Então fica no vídeo aí. No final vou botar duas opções pra novo amor. Então esse ser humano quer ter uma conversa com você que vai fazer a total diferença, tá, pessoal? É isso que está sendo falado pra você que já teve relacionamento sério com essa pessoa. É o que a Pombojira Cigana vem falando pra você. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Caso não combine, não quer dizer que a tiragem não seja pra você. As letras é apenas para tentar encaixar mais com a sua realidade. Primeira letra do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Letra X. Segunda letra, letra E. Terceira letra, letra Z. Quarta letra, temos a letra V. Do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Quinta letra, letra R. E a sexta e última letra, a letra L. Da pessoa que está quebrando a cara longe de você. Essa pessoa que se afastou de você não está nada bem. É o que a espiritualidade, através da ciganinha, manda te dizer. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Vamos pro cristal amarelo. Lembrando a vocês, tá? Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia de 9 horas e 17 horas. De segunda a sábado. Eu sou o Cigano Igor. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Meu site é ociganohigor.com.br Tá na descrição do vídeo. Dicas de banho, orações e simpatias. Quero mandar alô pessoal de Portugal, pessoal da China, Suécia, Suíça, Itália, França. Pessoal da onde? Japão também. Alô Japão. Todo mundo do meu Brasil maravilhoso. Fala pra mim o seu estado, o seu país ou sua cidade ou seu bairro. Aonde você está vendo esse vídeo? Vamos ver. Eu vou sortear pessoas pra dar brindes. Cristal da cor amarela. Uma pessoa que está quebrando a cabeça longe de você. Tudo deu errado. Pra você que folheu o cristal amarelo, que já teve relacionamento sério com essa pessoa. Pra quem quer novo amor, fica no vídeo. Hoje, no final, vou fazer duas opções pra novo amor. Bom, pra você do cristal amarelo aqui, essa pessoa que está dando tudo errado na vida dele ou na vida dela, é uma pessoa que agiu com imaturidade com você. É uma pessoa que vai lutar por uma reconciliação com você, porque também é uma pessoa que agiu sem pensar e quando você age sem pensar, você acaba pagando de uma certa forma. Tem situações que uma decisão pode trazer grandes problemas pra você. É o que a ciganinha fala. Então, entenda o que está sendo falado pra você. Essa pessoa imatura vem nos seus caminhos aí, ofertando a você algum tipo de notícia inesperada que vai trazer um reviravolta nessa situação. Ou seja, essa pessoa vem te comunicar alguma coisa que vai trazer pra você uma forma diferente de olhar essa situação. Ou essa pessoa vai te confessar alguma coisa que vai te deixar bem feliz. Essa pessoa, depois de dar tanta cabeçada, das coisas desandarem tanto, essa pessoa hoje está com uma insegurança emocional muito grande. E acredita muito que está na hora de resolver a vida dele ou a vida dela. Essa pessoa quer se dedicar a você. Essa pessoa quer acabar com essa insegurança. Por quê? Pra quem sabe que essa pessoa está com alguém, esse ser humano não está nada bem, tá? As coisas não fluíram como ele ou ela imaginou. Essa pessoa não tem confiança em quem está, ou está sendo traído, ou está traindo essa pessoa. Essa pessoa pensa demais em você, prendendo seus sentimentos e seus pensamentos. O oito de espadas fala, se você está bloqueado, ou afastada desse ser humano, essa pessoa também está triste, tá? E essa pessoa não vive uma boa situação com esse distanciamento, com esse conflito, com essa diferença. E vai lutar para trazer pra vocês uma estabilidade. Qual seria essa estabilidade? Essa pessoa que virou as costas, sentindo amor por você, vai sentir vontade de renovar as coisas entre vocês. Por quê? Não conseguiu seguir a vida dele ou a vida dela adiante. Até tentou. Mas não consegue deixar a energia do passado para trás. Qual é a energia do passado? É você. Então essa pessoa tem hoje como concretização uma harmonia com você, acreditando que pode ter plenitude, pode ter felicidade com você ainda. Essa pessoa fez cobranças excessivas, essa pessoa colocava a culpa em você. Hoje essa pessoa entende todos esses defeitos que fazia com você. Por isso, vai sim se aproximar, demonstrando que está diferente. Demonstrando que deixou de ser imatura ou imatura. E volta querendo, hoje, hoje, entenda, volta querendo equilibrar as coisas. Essa pessoa traz na mente dele ou na mente dela uma vontade realmente de trazer uma abertura para vocês, qual seria essa abertura? Vim até você, demonstrando que deixou de ser imatura ou imatura, trazendo uma concordância sobre situações que você falava para ele ou falava para ela. Então essa pessoa vem reconhecendo os erros, vem demonstrando que você estava certa ou certo quando alertava a ele ou a ela sobre amizades, sobre situações cotidianas, e essa pessoa não te deu ouvido naquele determinado momento. Então a ciganinha, a espiritualidade fala, através da ciganinha, que essa pessoa entende que você é a pessoa que ele ou ela ama, você é a pessoa que sempre quis bem dele ou dela, e por isso essa pessoa está acordando, gente. Apesar do tempo, essa pessoa, por estar apanhando, por estar quebrando a cabeça, por nada ter dado certo longe de você, vai agir agora com responsabilidade. Por medo de não ser feliz, de envelhecer sozinho, ou de envelhecer sem felicidade, vem até você. O Nove de Paus fala que essa pessoa acredita ainda na possibilidade de vocês estarem juntos, que essa pessoa acredita que você ainda tem sentimentos, e vai lutar por isso. Então esse ser humano não consegue seguir a vida porque fica olhando para o passado. E o passado dessa pessoa é você. Essa pessoa te ama. Essa pessoa hoje sabe disso. E o Três de Ouros fala que essa pessoa vai querer trazer uma estabilidade, vai querer ter sucesso com você, e deseja retomar a relação. Retomar a relação não é para todo mundo, que é uma relação amorosa. Retomar uma relação de amizade, voltar a falar com você, voltar a ter algum tipo de contato com você. Claro, com a vontade de ter uma estabilidade. Mas vai agir, sim, para poder resolver essa situação de vocês. Essa pessoa vibra essa energia muito forte, tá? Então eu acredito plenamente que vocês ainda vão ter algum momento com essa pessoa. Esse ser humano que está quebrando a cara por sua causa, tá bom? É o que a ciganinha manda dizer. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Se você está gostando, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. A espiritualidade, tá, gente? Age no tempo dela. Então você pode acreditar que tudo que é seu vem na sua mão, entendeu? Nada passa no olhar da espiritualidade em vão. Se você faz, você paga. Se você sofre, alguém que te fez sofrer vai sofrer também. Vamos ver aqui as iniciais do nome e sobrenome do apelido. Lembrando, se não combinar, não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? É apenas uma leitura para muitas pessoas. Quem quer novo amor fica no vídeo, que daqui a pouco tem duas opções para novo amor. Primeira letra, letra W. Segunda letra, letra S. Terceira letra, letra U. Quarta letra, letra J. Do nome e sobrenome do apelido. Quinta letra, letra I. E sexta e última letra, a letra P. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa que está quebrando a cara, quebrando a cabeça ao longo de você. Salve a ciganinha. Coloque três vezes o número sete a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Eu sou o cigano Igor. Deixa eu beber meu cafezinho. Se você está ajudando, se você está gostando, tá? E quer ajudar o canal, compartilha esse vídeo, se inscreva. É de graça, não custa nada. Entendeu? Até porque eu estou dedicando meu tempo a vocês aqui, no intuito de ajudar vocês a trazer um caminho, trazer para vocês uma solução, que é muito legal, né? Pessoal, eu tenho uma promoção, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, é o 21 98 655 6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas 17 horas, de segunda a sábado, tá? Sábado só até as 14. Pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site é o cigano Igor.com.br. Tá na descrição do vídeo aí. Lá tem dicas de banho, orações e simpatias. Cristal da cor rosa. Uma pessoa está quebrando a cabeça longe de você. Tudo deu errado. Nada está funcionando da forma que deveria. Vou revelar para vocês que já teve relacionamento sério com essa pessoa, tá? Já foi casado, casada, já namorou, já foi noivo, noiva. Dois de espadas. Coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar, ativa a energia da cigania na sua vida. Bom, dois de espadas fala que essa pessoa hoje é uma pessoa que recusou os sentimentos que tinha por você, estava agindo com frieza. Você, que está vendo esse vídeo, até acreditava que essa pessoa não tinha nem sentimento por você mais. Essa pessoa não estava nem aí pra você. Mentira. Essa pessoa está muito aí pra você. Essa pessoa tem sentimentos, tá? Essa pessoa hoje, por mais que não queira reconhecer isso, te ama. Te ama. O caminho dessa pessoa está fechado. Essa pessoa está cheia de obstáculos. Sabe que está passando por esses obstáculos, por coisas que fez com você. Está colhendo o que plantou. A espiritualidade está cobrando esse ser humano. Pensa numa pessoa que tudo deu errado. É esse ser humano aí. Que você teve um relacionamento sério com ele. Ou com ela. A espiritualidade vai fazer essa pessoa vir atrás de você. A espiritualidade é muito clara. Fala pra você. Essa pessoa está remando a vida de forma errada. Essa pessoa está cheia de barreira e dificuldade. Tem gente aqui que fez magia ou fez pedidos para a espiritualidade pra cobrar essa pessoa. E isso está sendo feito. Essa pessoa, tá? A ciganinha manda te dizer. Essa pessoa vem nos seus pés te pedindo perdão. Essa pessoa vem nos seus pés dizendo pra você que está sofrendo. Implorando pra estar com você novamente. Se você acredita, coloque três vezes o número certo aí. Ou melhor, coloque rosas vermelhas que eu vou saber que você está ouvindo essa tiragem. A ciganinha fala. Eu vou honrar a você. Essa pessoa está sofrendo, está triste. Tudo dá errado. A felicidade dessa pessoa está em você. E vem atrás de você. Implorando o seu amor. Querendo você na vida dele e na vida dela. Aí você vai decidir o que você quer. A espiritualidade é muito firme no que está dizendo aqui. Vem na sua mão. Nenhuma lágrima que você jogou, que você teve, que você botou pra fora, foi em vão. Essas lágrimas agora... Essa pessoa que vai jogar. Vai implorar para que você esteja na vida dele ou na vida dela. Gente, a que se faz, a que se paga. Essa pessoa vem nos seus pés. Claro, Exu, Exu e Mojubá. Salve a ciganinha. Vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Quem quer novo amor fica no vídeo, hein? Vai ter tiragem pra novo amor. Eu sou o cigano ígua. Vamos ver aqui as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está quebrando a cara por sua causa. Tá rindo, né? Compartilha esse vídeo então. Deixa eu rir junto com vocês. Primeira letra Q. Segunda letra, letra O. Terceira letra, letra C. Quarta letra, letra B. Quinta letra, temos um M. E a sexta e última letra, a letra H, do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa que está quebrando a cara longe de você. Caso a letra não combine, não tem problema. Não quer dizer que a tiragem não seja pra você, tá? É apenas muitas energias. Agora fica no vídeo quem quer novo amor. Quem quer novo amor aí? Vamos ver se vem novo amor pra sua vida? Compartilha esse vídeo, se inscreva, deixa o seu like. Vou botar a opção azul e vou botar a opção verde aqui agora, ó. Pra novo amor. Eita, que eu tô curioso pra ver se você vai ter novo amor, hein? Lembrando a vocês, participe das nossas promoções. Aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, 2198-655-6776. Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado. Resposta é a gravação de áudio, gravação de vídeo, tá bom? E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Quem ama a espiritualidade, quem acredita na espiritualidade, coloque aí nos comentários. Vamos ver quem quer novo amor aí? O que vem pra sua vida? Vem o novo amor ou não vem? Vou revelar também as iniciais, tá? Do nome, sobrenome, do possível novo amor que está vindo pro seu caminho aí. Pessoal, mas não esquece de compartilhar. Muita gente assiste o vídeo, mas infelizmente as pessoas não se inscrevem ou compartilham. E é uma troca de energia. Vamos lá? Opção 1, cristal azul. Opção 2, cristal verde. Pra quem quer novo amor. Vou começar aqui com o cristal azul. Pra quem quer novo amor. Se vem novo amor pros seus caminhos. O baralho cigana responde aqui, ó. Salve a espiritualidade. Nossa, mas tá bonito, hein? Eita, lelê. Salve a ciganinha. Coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Pra você que escolheu o cristal azul, a ciganinha é muito clara. Vem surpresas na sua vida sim, tá? Vem um novo amor. É uma pessoa que vai criar uma oportunidade pra vocês ficarem juntos. É uma pessoa honesta que está chegando. Essa pessoa aqui passou por algum tipo de término, tá? Essa pessoa hoje está livre, desimpedida ou desimpedida. O momento é muito favorável pra você conhecer essa pessoa, tá? Essa pessoa chega na sua vida trazendo felicidade, trazendo uma confiança muito boa pra vocês. É uma união que realmente vai trazer um relacionamento próspero pra você, tá? É uma pessoa que ou você já é amigo ou você já é amiga, vai fazer uma amizade ou você já conhece essa pessoa, tá? Pra muitos aqui, você já tem algum tipo de ligação com essa pessoa, tá? Ou você está conhecendo essa pessoa, você já conversa com essa pessoa, muita gente aqui vai ver esse relacionamento. Gente, é um relacionamento que a espiritualidade está te dando, ó. Abertura de caminhos, felicidade, prosperidade amorosa, tá? Falo pra você que é um relacionamento que você vai ter seu objetivo alcançado. Por isso que você não deu certo com ninguém, você tinha que conhecer essa pessoa. Início de relacionamento com felicidade, amor, prosperidade. É uma realização de um sonho, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que vai te encantar. Vejo aqui vocês tendo uma conversa, uma conversa honesta, uma conversa séria. Após essa conversa, vocês iniciando um relacionamento com muito amor. Essa pessoa aqui é uma pessoa ambiciosa ou ambicioso. Costuma conquistar tudo aquilo que quer e o que deseja, tá? Pessoa equilibrada, é uma pessoa que vai trazer pra você uma nova etapa na sua vida. E essa pessoa vai te ensinar coisas boas. Logo, logo, você vai estar celebrando esse relacionamento com uma pessoa que vai te trazer muita felicidade. É uma pessoa de bem com a vida, não é uma pessoa negativa, tá? Sim, é um novo amor. Possivelmente você já está conversando com ele ou com ela, tá? Essa pessoa aqui vai trazer pra você felicidade. Vamos ver as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra R. Do nome, sobrenome ou do apelido. Segunda letra, a letra C. Terceira letra, a letra L. Quarta letra, a letra M. Quinta letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra D. Sexta e última letra, o Y. Se as letras não combinarem com a pessoa que você está conhecendo, não tem problema. A letra é só pra tentar encaixar mais a tiragem a você. Mas, se você quiser, você pode participar da promoção de eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, tá? De nove horas, dezessete horas. De segunda a sexta. Ao sábado até as quatorze. Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, ok? Coloque aí, três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Salve a espiritualidade. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal. Você que escolheu o cristal verde, vem novo amor pra você? Vamos ver aqui. Bom, ó. Você do cristal verde, coloque três vezes. O número sete é a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. Pessoal, vem novo amor na sua vida? Sim, se você esquecer o passado. A espiritualidade aqui é muito clara. Pra vir um novo, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Esquecer o passado. Tem gente que quer um novo, mas também não quer alguém do passado e fica difícil. Se você tirar essa pessoa do passado da sua vida de vez, abre os seus caminhos. Aí você vai viver um grande amor. Você vai passar por um período de transformação, aonde você vai equilibrar a sua energia e vai vir um novo pra sua vida. Te trazendo estabilidade, te trazendo amor, te trazendo sucesso. Trazendo realmente uma energia nova pra sua vida. E aqui fala que já era pra você ter feito isso. Esqueça o passado, no seu caso, que escolheu o cristal verde, pra você transformar a sua vida. A sua vida precisa de uma energia nova. Aí você vai parar de viver os problemas. Você vai parar de ver, de mindingar o amor dos outros. Entendeu? Seus caminhos vão se abrir. Tirou o que tá atrapalhando, chega a pessoa nova na sua vida. E é uma pessoa que vai trazer uma felicidade, vai te proporcionar um amor real, tá? É uma pessoa que vem ser o seu parceiro ou sua parceira, vem tendo amizade. É aquele amor amigo real, sabe? A pessoa vai te completar de uma maneira que você sonha. Muitos aqui vão conhecer através de redes sociais, tá? Basta você acreditar no que está sendo falado. Se você tirar a energia do passado de vez do seu coração, você vai conhecer uma pessoa e é rápido demais, tá? Vou revelar a possível letra do nome, do sobrenome e do apelido dessa pessoa. Pra você que já está conversando com alguém, vai fluir um relacionamento se você esquecer o seu passado, tá? As possíveis seis letras do nome e do sobrenome e do apelido dessa pessoa. A letra M. A letra S. A letra E. A letra X. A letra J. E a sexta e última letra, a letra V. Lembrando que caso a letra não tenha saído, não quer dizer que não seja pra você essa tiragem, tá? É apenas uma tiragem pra muitas pessoas. Eu sou o Cigano Eagle. Eu desejo que todo o povo cigano abençoe a sua vida hoje, amanhã e sempre. Gratidão! E aí E aí